Se terá passado, há bastante confusão, como está a mostrar o Bernardo Bougari, e há de facto uma zona totalmente livre onde está a polícia de intervenção, do corpo de intervenção a tentar, há também petardes lançados porque vejo algum fumo, deduz-se que seja isso nessa zona, não era nada necessário que isto acontecesse quando estava à festa a decorrer com tanta tranquilidade, não se há tranquilidade, não sei o que se terá passado para que começasse esse arremesso em massa de garrafas de adeptos contra adeptos.